Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Python, a gente vai estar criando uma função de MaskedPleet Quem assistiu os tutoriais de Allegro, ele sabe que a gente utilizava ela para fazer sprites, né? Para estar animando os sprites Vou escolher aqui uma sequência de sprites, é só digitar sprites no Google Pegar uma bem simples aqui, que estiver bem clara É essa daqui, belezinha É só salvar a imagem ali na área de trabalho Escrever sprites aqui Ok A gente precisa tratar ela, né? Ela tem que ser de tipo PNG e a gente tem que remover o fundo Para isso a gente vai utilizar o PintNet Só clicar aqui na varinha mágica 50 mesmo E apertar Delete E vai sumir o fundo, vai ficar só os personagens A gente salva como PNG, que é a única extensão que tem esse recurso Belezinha? O PintNet é bem fácil de achar, é só ir no Google também Pode ser Photoshop, qualquer outra coisa Está aqui a imagem sem o fundo Vamos criar um projeto aqui, chamar de sprites também Belezinha? Agora vamos colar a nossa imagem Sem o fundo ali Só colar aqui no projeto Joia, joia E vamos continuar Importar aqui o Pygame Instalar aqui Enquanto ele está instalando A gente vai continuar, né? Vamos inicializar aí com Pygame.init A janela, né? Altura e largura Vou colocar do mesmo tamanho da foto 1.152 por 648 Tanto faz Vamos definir aqui o tamanho da janela Na variável win Pygame.display.setMode Entre parênteses duplos aqui, né? A gente coloca As nossas duas variáveis ali A altura e a largura Da nossa janela Vamos definir uma variável Para fechar o programa, né? Chamar ela de game Vai começar como true Vamos carregar a nossa foto Na variável item Com o pygame.image.load Só colocar o endereço O nome dela ali Belezinha? Fazer a rotina aqui do while Enquanto o game for verdadeiro Ele vai estar fazendo o que está aí embaixo Vamos estar verificando Os eventos, né? Se alguém clicou no xzinho Para fechar o programa A gente passa o game Para falso Beleza Vamos exibir a nossa imagem Utilizando win.bleach A gente coloca o nome Da nossa foto A posição Vai ser 200x200 Vamos estar Atualizando com update Ou então com flip Essa função aqui Também faz a mesma coisa E embaixo A gente vai estar pintando O nosso fundo Com a cor branca Ajeitar aqui E vamos fazer um teste Pelo menos aqui com o meu Às vezes o programa não responde Então a gente vem aqui No nosso documento principal Clica com o esquerdo E dá play, né? Manda executar Aí vai funcionar Já é a joia Está aí a nossa imagem A gente vai poder escolher Um desses personagens Para poder estar exibindo Para isso a gente vai criar A nossa função MaskedPlate, né? Que é o tema do tutorial aí Eu procurei esse sisteminha na internet É bem difícil de achar, né? Ele está totalmente diferente Meio complicado Aí eu fiz essa redução aqui Para poder usar a função E já sair executando Então o MaskedPlate Vou usar o mesmo nome A gente vai colocar a janela A imagem, né? A foto ali A janela X O W, Y A posição X A posição Y A altura e a largura Do nosso objeto É joia? Que nem a gente fazia antes No Allegro, né? Em C++ Vamos ter que criar uma Surface Surf igual a Pygame.surface A gente coloca a altura E a largura do nosso objeto E a gente converte ela Com a função Convert É o espaço onde vai ser gerado A nossa imagem, né? Aqui Surface.bleach Vamos estar desenhando ela ali Na nossa Surface No nosso espaço 0, 0, né? Vai ser o desenho todo A gente coloca a W, X O W, Y A altura e a largura Depois eu vou explicar o que é isso Para quem não viu Vamos pegar o Alpha Do Surface A gente vai usar a função Que captura o Pixel, né? Surf.get Underline At 0, 0 também E embaixo a gente vai estar Usando o Color Key Para pegar a transparência Para pegar o Alpha, né? Finalizando a gente vai passar O nosso desenho Para a janela Para o Win Coloca a Surface Como parâmetro A posição X E a posição Y Beleza? A gente vai substituir A chamada por Win.bleach Que ela já está na função Vamos substituir Pelo MaskedBleach A gente coloca MaskedBleach Coloca a janela A imagem que a gente quer Retirar o objeto Né? A fração aí E As posições de mais A gente vai ter que buscar Lá na foto Que nem a gente fazia no Allegro A posição WX É a frente Do nosso objeto Da nossa foto ali Então WX ali Igual a 28 O WY É a altura A gente tem que pegar a altura Quando está em sequência Do maior objeto que tem No caso Acho que é esse aqui Esses dois, né? A altura ali é 40 A posição X e Y A gente põe em qualquer uma É para posicionar o objeto na tela 200 por 490 E agora a gente tem que pegar o tamanho Do nosso objeto O comprimento O comprimento aqui É de 72 Ela começa desde o WX Até o começo do próximo objeto Para a sequência, né? E a altura A gente pega lá Da cabeça até os pés 117 Bem simples Jóia, jóia Agora a gente tem A posição do nosso objeto Vamos fazer um teste Caiu o nosso bonequinho Separado aí do Das demais imagens É essa primeira aqui Bem simples, né? O pessoal quebrando a cabeça É só fazer a função Bom, agora a gente vai Ter que separar As imagens São duas imagens Para a esquerda Duas imagens Para a direita Uma para cima E outra para baixo Eu vou criar O nosso personagem aqui Uma outra classe Para a gente poder Separar o código Só colar aqui WX, WY, X Y, W e H A gente já fez isso Várias vezes, né? Vamos pegar as coordenadas Das posições Do nosso objeto A gente tem que se virar Agora para poder Fazer ele se animar, né? Que eles estão Fora de ordem Eu podia Colocar eles em ordem Recortando as fotos Mas eu vou usar assim mesmo Vamos tentar usar a cabeça aí Fazer do jeito mais difícil Para variar A primeira posição É a 28 Que a gente viu O próximo A próxima posição Vai ser o 100, né? Ambos para a esquerda A gente vai fazer o mesmo Para a direita Vamos pegar os dois personagens Aqui que vão para a direita, né? Que é 252 E 324 Como sobrou 2 Vamos colocar eles Um em cada parte do vetor Que é para Que é para frente E para trás Posição 172 E 396 Ok? Deixa eu trocar aqui De LR Para POS, né? Faz mais sentido Essa é a posição Beleza Agora a gente vai ter que importar O personagem Vamos criar ele aqui Chamar ele de Frisk Que é o nome Que é o nome Que estava Na imagem, né? Personagem Ponto Personagem De maiúsculo Vamos colocar as posições Iniciais aqui 28 40 200 490 A largura De 72 E a altura De 117 Belezinha? O nome do personagem É esse aqui, ó Por isso que eu coloquei E agora a gente vai substituir Os valores fixos Pelas nossas variáveis Que a gente pode estar Controlando elas Ok? Fix.wx .wy .x .y .w .h É, jóia! Vamos fazer um teste Tá aí funcionando Bacaninha Agora a gente vai criar uma função Para poder controlar o objeto Função de controle Ela vai receber o objeto Como referência Vamos estar Pegando duas variáveis Do escopo global aqui A direção E o movimento, né? Dir e move Para isso a gente vai utilizar O sisteminha Que a gente fez na aula passada Que vai ser o Pygame.key .getPreset Vai verificar qual tecla Está sendo pressionada Vai guardar ali no key, né? E se a tecla Pressionada for Left Eu vou empurrar o bonequinho Para a esquerda For Right Vai ser para a direita Aí Up Down Etc Ela não vai se movimentar Para cima e para baixo Porque Ela não tem animação Para cima e para baixo, né? Eu vou utilizar O movimento Ele vai estar perdendo, né? Menos Igual a 1 A direção vai ser 0 Embaixo O x vai estar ganhando 2 A direção vai ser 1 E o movimento Vai estar aumentando Para cima Eu vou mudar a direção Para 2 Para baixo Para 2 também O movimento ali Vai ser 10 Para cima E 0 Para baixo Belezinha? A gente vai fazendo aí Eu vou explicar Vou inicializar As variáveis aqui em cima O dire e move Para não dar erro Adicionar também A importação aqui O from Pygame .locals Import A gente põe um asterisco Na frente Para poder utilizar O get Precede Precede Belezinha? Agora a gente chama A função de controle Envia o nosso personagem Como parâmetro E vamos fazer um teste Belezinha? Nosso personagem se movimentando Para a esquerda e para a direita Agora é o seguinte O move não pode receber valor negativo Nem pode chegar a 20 Então vou fazer o seguinte Se o move for maior que 19 Ele volta para o 0 Então ele vai contar Até 19 Vai voltar para o 0 Conta 19 Vai voltar para o 0 E se eu pôr ele para trás Ele vai estar voltando Se ele for menor que 0 Ele vai passar a ser 19 Então ele vai ficar sempre Entre 0 e 19 Ok? Quando eu pôr para a esquerda Eu pôr para a direita Agora a gente vai ter que pegar A primeira posição para a esquerda Ou a segunda posição para a esquerda Primeira posição para a direita Ou a segunda para a direita E quando eu põe para cima Ou põe para baixo Então vai ser o seguinte Vou substituir aqui O nosso wx Fisk.wx Pela posição Do nosso vetor Se eu colocar 0,0 Por exemplo O personagem vai estar Olhando para a esquerda Se eu colocar 0,1 Ele vai mostrar A segunda imagem para a esquerda Só prestar atenção Na mãozinha dele A mãozinha muda Se eu colocar 1 Ele vai para a direita Uma mãozinha Se eu colocar 1,1 É a segunda posição para a direita Ok? Que são essas duas aqui Bacana Agora se eu colocar o número 2 Ela vai estar olhando para trás Se eu colocar o 0 ali Ela vai estar olhando para frente Belezinha? Agora eu substituo pela direção Pela direção Quando for 1 Ele vai para a esquerda E quando for 2 Ele vai para a direita Se eu for para baixo Ele vai olhar para frente E para poder olhar para trás Eu vou ter que colocar O move aqui O move vai ser 0 Ou vai ser 1 Como ele conta até 19 Eu só tenho que dividir ele por 10 Divido aqui por 10 E beleza Vai dar 1 ou 0 Quando ele for menor que 10 Ele é 0 Quando ele for maior que 10 Ou igual Ele vai ser 1 Só que o Python não aceita Divisão dentro de vetor Ele vai entender que é um float Para isso é fácil É só a gente fazer um cast aqui Passar ele para inteiro Entre parênteses Belezinha Agora ele vai aceitar Joia, joia Então vamos lá Agora a animação vai funcionar Joia, joia Agora ele está trocando de imagem Com a esquerda para a direita E se eu pôr para cima Ele vai olhar para frente Se eu pôr para trás Ela olha para baixo Joia, joia Essa é uma forma Para controlar esse objeto Do jeito que eles estão ali Estão em uma posição Meio complicada, né Agora a gente vai colocar um fundo Para a nossa animação Para ela ficar mais legal, né Aqui eu vou chamar O fundo Com win.bleach Só que eu não tenho a imagem ainda A gente vai copiar aqui E colar ela no nosso projeto Ok Joia, joia Vamos fazer um teste Bacaninha Está o nosso personagem aí Sendo animado Caminhando na plataforma Joia, joia Joia Bom, agora para finalizar Eu vou colocar mais um fundo Para fazer mais uma animação Ser praticamente a mesma imagem Copiar aqui Colar Colocar como fundo 2 Seat 2 E vou pedir para exibir Sob uma condição Se caso a direção For para cima, né Ou para baixo E a nossa personagem Tiver menor que 200 A posição X dela Ela vai exibir A City 2 Caso não Ela vai exibir A City 1 Belezinha E é isso aí Espero que o pessoal Tenha gostado E até a próxima aí Galera Mais coisinhas aí Sobre o Python E a gente utilizar Essa função aí Para a gente poder fazer Joguinhos e animações Valeu E aí Amém.